Bom dia, Márcio Souza. Bom dia aos nossos amigos telespectadores. Hoje, sexta-feira, hein? Final de semana chegando aí. Muita gente já se preparando para curtir esse final de semana, inclusive com eventos esportivos, com brincadeiras, com bailes, com muitas opções. E nós não poderíamos deixar de trazer aqui para você, do outro lado, as opções da cultura, a nossa agenda cultural do Balanço Geral, nessa sexta-feira. E ninguém melhor para falar de cultura do que o nosso próprio presidente da Fundação Elias Mansur, Minouro Quimpara, que vai nos falar, olha onde nós estamos, Márcio Souza, hoje, olha, no calçadão da Gamileira. Olha como isso está lindo, como isso está bonito aqui. E todos os dias está reunindo milhares de pessoas aqui. Bom dia, presidente. Bom dia. Na terça-feira, dia 16, tivemos já o início do tão esperado, almejado Arraial Cultural 2024. Em 2023, o Arraial Cultural já foi um sucesso. E esse ano já começou muito bem. Na sexta-feira, aliás, na terça-feira, tínhamos um público excelente aqui. E virando uma tradição na Gamileira. Exatamente. O ponto alto do Arraial é a apresentação, a competição estadual das quadrilhas. E hoje nós vamos ter aqui mais cinco quadrilhas se apresentando. No total foram 15, inclusive, uma boa parte do interior. E olha, eles... Hoje, sexta-feira, é o encerramento. É o encerramento da competição das quadrilhas. Mas, no domingo, que vai encerrar o Arraial no domingo, nós vamos ter a apresentação das três melhores colocadas. Primeiro, segundo e terceiro. E, além disso, vamos ter a premiação. São 150 mil reais de premiação. Muita coisa. Muita coisa. E a vencedora irá nos representar em Brasília, na competição nacional de quadrilha. Então, tem muita dança, tem muita alegria. Essa é a programação que foi feita com muito carinho, planejada pela FEM, por outras secretarias, outras autarquias. Feito com muito carinho. É um Arraial para a família. Desde a criancinha até as pessoas da melhor idade. E zelando, principalmente, pela segurança. As pessoas querem se divertir, mas com segurança. Quem não veio ainda, está perdendo. Não podemos perder essa oportunidade. Vamos celebrar a cultura do Estado do Acre. Obrigado, presidente. Está aí, portanto, Márcio Souza. Olha, sexta-feira chegou. Chegou também o final de semana. E hoje é dia de conferir o final do concurso de quadrilhas aqui no Calçadão da Gamileira. Com o grande arraial aqui do governo. Na verdade, o grande arraial do povo acriano, né? Que está realmente muito bonito. E você que está em casa, a grande opção para a gente curtir esse final de semana é aqui. Além das quadrilhas, tem também comidas típicas. Tem muita dança, muito forró do tempo do seringal. E muita coisa boa para a gente curtir nesse final de semana aqui no Calçadão. Convido você também do outro lado a vir participar. Márcio Souza é com você aí para o Balanço Geral. Tchau. 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 Tchau.